Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, nós já finalizamos aí o modo invasão nessa temporada 5, pessoal, das tempestades, como vocês podem ver aqui, todas as mesas já estão desbloqueadas, e no vídeo de hoje, como eu sempre faço em cada uma das temporadas, eu vou mostrar pra vocês a batalha final contra o Dark Raiden, e algumas coisinhas que vocês devem prestar atenção, principalmente na luta lá, pra vocês conseguirem passá-la mais de boa. Na verdade, só tem apenas um ponto de atenção durante a luta ali, pra você não tomar um ataque em hit kill do personagem, e assim, com relação a talismãs, relíquias e tudo mais, assim como aconteceu na temporada anterior que foi da Milena, eu acabei não utilizando nenhum específico, porque o meu airmark já estava bem forte, né? Então ele estava tomando pouco dano do Raiden e causando bastante dano mesmo na defesa ali no escudo do personagem, né? Mas de qualquer forma, pessoal, ó, o meu low adult, vamos dizer assim, do nosso querido airmark aqui, o talismã, como eu disse, eu não usei, de forma alguma, assim, contra o Raiden e tal, mas a relíquia que eu acabei utilizando aqui é essa que você começa com uma unidade de super armadura, e também começa com seu medidor cheio. A questão do medidor acabou não fazendo tanta diferença, porque eu não utilizei golpes amplificados ou qualquer coisa desse sentido, mas pode ajudar pra poder utilizar aquela habilidade do airmark, que ele troca a vida dele pela barra de medidor por um tempo, né? E aí, sobre esse ponto que eu estava mencionando aqui agora há pouco, que vocês devem prestar bastante atenção durante a luta contra o Dark Raiden, é o seguinte, tem um momento durante a luta com ele que ele vai começar a carregar um ataque de choque que nós devemos pular no momento certo. Caso a gente não pule e esse ataque pegue na gente, mesmo na defesa, ele causa um hit kill na mesma hora. Tô mostrando aí agora na tela pra vocês, caso não tenham enfrentado ele ainda, fiquem de olho quando ele começar esse ataque específico aí, pra que vocês possam pular no momento certo, tá bom? Ah, e antes que eu me esqueça, tá? Eu acabei não utilizando, mas isso pode ser de grande valia pra vocês aí quando forem enfrentar o Dark Raiden, nós temos esse consumível aqui, ó, a armadura etérea, que nós podemos conseguir mais uma vez no modo invasões, lá na mesa da muralha, em um daqueles baús com chave ornamentada, que a gente compra a chave lá no collector e tudo, a gente pode conseguir essa armadura aqui, que como vocês podem ver, ó, concede uma super armadura ilimitada no próximo encontro. Pra quem tiver um pouco mais de dificuldade, isso daqui pode acabar ajudando também. Isto dito, meus amigos, fiquem aí com a minha luta contra o Dark Raiden, a introzinha dessa luta, o final também, depois que a gente vence o personagem, e um teaserzinho de quem será o chefe da próxima temporada, que eu tenho certeza que muita gente aí já sabe. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.